Quem já viu os vídeos aqui do canal, sabe que eu tenho uma queda por veleiros clássicos. Meu sonho sempre foi velejar num Pilot Cutter, veleiros clássicos da Inglaterra. Veleiros que foram considerados os melhores do mundo. Mas sonhos são sonhos, né? Então, acordando para a realidade, eu procurei um projetinho que fosse parecido com esse, né? E os requisitos principais aí era que tivesse um valor que coubesse no meu bolso, né? Que fosse acessível, que desse para construir em casa e que fosse rebocável. Então, eu encontrei o veleiro Ditwit, que é um projeto do Paul Gartside. É claro que não é um gigante daqueles, né? O veleiro tem só 18 pés, mas é o que dá para o momento. O design dele me lembra um pouco um daqueles. Então, eu estou construindo uma maquetezinha desse veleiro aí. Alguns inscritos pediram para ver como que estava ficando. Então, está aqui a maquetezinha. Resolvi fazer esse vídeo para mostrar ela. Eu estou construindo ela como se fosse real, como mando figurino. Está estudando o projeto, né? Primeiro eu fiz as cavernas. Depois, eu fiz a quilha. Aí, a roda de proa. Depois, eu fiz o fechamento do casco. E, no caso aqui, é em strip plank, né? Então, eu apliquei a massa, uma massinha ali para alisar o casco. Passei uma demonde tinta. Deixei, né? Passei a demonde tinta. Fiz a instalação da caixa de bolina. É a primeira antepara. Aí, fiz toda a estrutura do deck, né? Fiz os detalhes ali do cockpit, da cabine, da construção da cabine. Tem bastante detalhezinha, assim. A gente, conforme vai fazendo, vai estudando e vai vendo que é bastante detalhe. Dá bastante trabalho. Eu mexi de novo na pintura também. Fiz o fechamento do deck. A instalação do leme. E outros detalhes aí, como o suporte do mastro, o gurupés e por aí vai. Ainda falta mais uns detalhezinha, mastriação. Eu vou arrumar a pintura dela, que está um pouco zoada, né? E é isso aí. Eu fiz esse vídeo aí para mostrar essa maquetezinha. Teve um pessoal que pediu aí para mim mostrar ela, como estava ficando, né? E assim que ela ficar pronta, eu faço um outro videozinho mostrando ela 100%. Então, bons ventos a todos aí e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho